Mandar um beijo especialíssimo, esse é um beijo especial da noite para o meu querido Mário daqui de Salvador, Mário que é mototaxista, Mário um beijo, muito obrigado pelas palavras de carinho, por todo o carinho que você mandou para mim hoje de mensagem, fiquei muito feliz, meu conterrâneo daqui de Salvador que é mototaxista e que tem uma consciência de segurança e como profissional muito grande, um beijo também. E o Mário representando a toda classe de motociclistas, de trabalhadores das duas rodas, o Mário que é mototaxista, eu também quero mandar um beijo à família do motoboy que faleceu na noite de ontem, ele foi assassinado por assaltantes aqui em Salvador. Então eu quero mandar as minhas condolências, o meu beijo, os meus sentimentos à família do mototaxista, do motoboy que faleceu na noite de ontem devido a um assalto aqui em Salvador. No dia de hoje os mototaxistas, motoboy, os profissionais das duas rodas fizeram uma movimentação grande, fizeram um protesto nas ruas de Salvador, protesto justo e que quando eu vi me encheu de orgulho, porque mesmo que seja um protesto que atrapalhe a via, que atrapalhe nesse caso, atrapalhou a via, atrapalhou ainda mais no momento de chuva, hoje a cidade passou perrengue assim com chuva, muita chuva, inclusive teve desabamento aqui na cidade, terrível. Mas esses profissionais, eles estão completamente entregues à sorte, porque não existe segurança aqui para esses profissionais, para ninguém na realidade. Mas esses profissionais que estão se colocando em risco, além do risco diário de dirigir uma moto e que não tem nenhuma segurança, porque a própria via não tem segurança nenhuma para um motociclista em qualquer lugar do Brasil, mas principalmente aqui em Salvador, que o trânsito é caótico e uma prefeitura incapaz, incompetente de organizar o próprio trânsito da cidade, esses mototaxistas profissionais, motoboys, profissionais das duas rodas, são o elo mais fraco numa via. Eles, além disso tudo, de passar todos os riscos diários, de serem atropelados, enfim, eles ainda correm o risco de serem assaltados e mortos, assassinados, e ainda terem a sua moto roubada. Então, fica aqui meu posicionamento contra essa situação de descaso do governo do estado da Bahia, que não tem segurança nenhuma, nenhuma aqui na Bahia. Bahia, tá? E aqui em Salvador a situação piora, principalmente para esses profissionais que estão indefesos completamente. E isso ocorreu do assassinato desse jovem, um jovem que deixou filho recém-nascido, deixou família, estava trabalhando e veio a ser assassinado na noite de ontem. E os motoboys, os mototaxistas foram às ruas e protestaram com raiva, com raiva, com muita raiva, com sentimento de impotência. E quando eu vi o vídeo, e eles, extremamente decepcionados, raivosos, eu me senti, sabe, naquela hora eu parei assim, putz. Eu sei que eu não sou mototaxista, eu não tenho lugar de fala, eu não tenho lugar de fala para me colocar no lugar deles, mas eu sinto a dor, sabe, a dor de ver esses trabalhadores que sofrem tanto com salário baixo, as condições precárias, e ainda por cima, eles ainda correm risco de perder seu bem ou a vida, por não ter segurança nenhuma, absolutamente. Então, fica aqui meu posicionamento, tá, a favor dos trabalhadores das duas rodas, a favor dos motoboys, dos mototaxistas, daqui de Salvador, tá. Eu sei que eu sou a favor de todos os motoboys, mototaxistas do Brasil todo, eu falo para vários, inclusive, aqui durante a madrugada, durante o dia, inclusive, que falam comigo. Mas hoje, em especial, meu coração está com cada um de vocês que trabalha nas motos daqui de Salvador, e meus sentimentos aí, a família que perdeu o ente querido e o trabalhador, tá. E vocês, motoboys, mototaxistas daqui de Salvador, cobrem, cobrem as autoridades, cobrem do governo do estado, vão lá para a porta do governador, lá na porta do governador, é para lá que vocês têm que ir, governador do estado, que é um incompetente, que é um incapaz, vocês têm que ir para lá, lá para o palácio, lá de Ondina, não é, eu entendo a raiva de vocês, eu entendo quando vocês param tudo e vocês estão revoltados, mas vocês estão no lugar errado, não é na avenida ali, na ACM, que vocês têm que ir, não. Então, sabe para onde vocês têm que ir? Minha sugestão, façam aquele buzinaço e aquele corta-giro na porta do governador, na porta do governador, que é lá no palácio de Ondina, sobe todo mundo lá para o palácio de Ondina, fica lá na porta e faz o corta-giro, faz a zoada lá, a madrugada toda. Quero ver a polícia descer o cacete em vocês, esse governador não vai fazer isso, porque ele é um cretino. E cobrem dele, do governador, é o governador que tem que responder pela segurança pública, ele que tem que responder. Então, minha sugestão para vocês aí, associação dos mototaxistas, associação dos motoboys daqui de Salvador, vocês têm que fazer o protesto lá no palácio de Ondina, palácio de Ondina. Vai lá para a frente do palácio do governador do estado e façam todo o barulho possível lá, porque eu duvido que ele vai botar a polícia abaixo de cacete, não vão fazer. Esse governador que é um cretino, ele não vai fazer isso. Então, minha sugestão, vão para lá, para o palácio de Ondina, façam o próximo movimento lá, para ver se esse cretino vai fazer alguma coisa pela segurança pública aqui do estado da Bahia. E um beijo a todos vocês que trabalham nas duas rodas. Tico, amiguinho, você tá nervoso, preço das motos, um perigo grandioso. Pessimismo no ar, deixa teu só olhar, mas calma, amiguinho, deixa eu te falar. Calma, amiguinho, calma, calma, pensa, as peças das notas vão ficar na mesma. Preocupado demais, não precisa ficar, o preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A situação tá controlada e o mercado tá ok, não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, amiguinho Calma, calma, o preço Os preços das mortas vão ficar na mesma Tempo pago demais, não precisa ficar O preço ainda é o mesmo, você pode convidar A situação tá controlada e o mercado tá ok Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei Calma, calma, o preço Os preços das mortas vão ficar na mesma O tempo vai mostrar que não tem por que temer A calma sempre vem se deixei o medo correr Amiguinho, confia, a vida vai brilhar Com moto ou sem moto, vamos celebrar Calma, amiguinho Calma, calma, o preço Os preços das mortas vão ficar na mesma Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL